Armas, navios e mais de 300 homens para impedir uma invasão pelo mar. Essa foi a simulação feita pela Marinha para o treinamento de militares no porto de São Sebastião. Armas em punho e olhos atentos em tudo que se passa por perto. Afinal, o perigo pode estar em qualquer lugar. Na balsa, em uma navegação clandestina ou até mesmo debaixo d'água. E foi pensando nessas possibilidades que a Marinha simulou a presença de invasores no litoral norte. A escolha do porto de São Sebastião como cenário para o treinamento não foi por acaso. Os homens estão sendo preparados para proteger a indústria do petróleo nacional do risco da espionagem. Para um porto, a preocupação maior realmente são eventos de sabotagem. Ou seja, grupos pequenos que vão procurar se infiltrar naquele porto, infligir danos que impeçam a sua operação e tragam repercussões na atividade econômica daquele município, daquele estado. A operação, que incluiu militares e fuzileiros, durou dois dias.